Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos aqui no Palácio do Planalto. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes lança hoje o DENIT Móvel, um aplicativo para smartphones que vai permitir ao motorista avisar o departamento sobre problemas em rodovias federais como buracos e queda de barreira. O registro da ocorrência pode ser feito de forma anônima, mas se o motorista quiser uma resposta do DENIT, vai precisar fazer um pequeno cadastro. O lançamento será às 10 horas na sede do DENIT. Também hoje aqui em Brasília, a Companhia Brasileira de Abastecimento, a Conab, divulga o terceiro levantamento da safra 2014-2015 de cana-de-açúcar. O anúncio será feito em instantes na sede da companhia. E a Receita Federal divulga daqui a pouquinho, às 21h30, no Ministério da Fazenda, os números da carga tributária brasileira bruta e líquida de 2013. Luana Karen, direto do Planalto.